Muito bem, boa tarde a todos, 16 horas e 43 minutos, começando aqui minhas análises, hoje vai ser um pouquinho mais difícil porque eu estou com internet via celular aqui, via 3G, porque a net, claro, não está funcionando mais uma vez, né? Mas como vocês já sabem, é assim mesmo, não há o que se fazer, vamos levando. Muito bem pessoal, então aqueles que não estão inscritos, eu peço a gentileza de se inscreverem aqui no canal, aí embaixo no YouTube tem uma setinha aqui mostrando onde é isso aí, é um botão aí na horizontal que vocês clicando em cima vão poder se inscrever e autorizar para receber uma notificação no e-mail de vocês que eu postei o vídeo, nada mais do que isso, tá? Não é para vender nada, não é para vender cadastro, absolutamente, de minha parte isso nunca vai acontecer. Podem se inscrever aí tranquilamente, tá? A única coisa que eu faço aqui é dar o curso que está aqui em cima, já vou falar já sobre isso, tá? Mais nada, não vendo CD, DVD, não conto historinha, não fico colocando vídeo todo dia só para chamar atenção para o meu lado, absolutamente, tá? Não tenho rabo preso com corretora nenhuma, aliás até gostaria de ter, né? Mas não tenho, eu faço isso aqui sozinho, tá pessoal? Contato comigo aqui em onda3trader.gmail.com Podem perguntar o que quiserem, estou aqui à disposição, se eu souber ou se eu puder, eu respondo a vocês aí, onda3trader.gmail.com Mais informações aí sobre os meus vídeos, cursos, etc. Então aqui, ó, www.onda3trader.wordpress.com Lá vocês vão ter a informação, tem a última data do curso aí que foi em grupo, mas agora estou fazendo individualmente, tá? Aqueles que quiserem fazer o grupo, aliás o grupo não, desculpem, o curso, é só falar comigo, e a gente marca dia e horário aí que for mais conveniente para os dois, e aí eu passo o curso para vocês, tá? De preferência no fim de semana ou no dia à noite, ou se quiser durante o pregão, se eu tiver horário para isso, eu também posso fazê-lo, tá? Não tem problema nenhum, mas eu prefiro fora do horário de pregão, é mais tranquilo, né? Vocês estão vendo a minha assertividade aí, é só pegar os vídeos anteriores aí que vocês vão ver, e vocês passarão a ter o mesmo nível de acertos que eu, tá? Porque eu vou passar aí esses 15 anos que eu tenho de experiência nesse negócio, e por que que eu cheguei neste ponto, tá? Então vocês vão ver que é muito fácil, não é uma coisa difícil. É fácil ganhar dinheiro na bolsa? Não, não é. Mas tendo conhecimento, usando uma boa estratégia, e fica sempre mais fácil, né, fazendo esse curso que eu estou falando para vocês fazerem. Claro que eu ganho dinheiro com o curso, óbvio, né? Mas não é só por isso que eu dou o curso, não, é por isso mesmo, para ganhar, né? Não vou mostrar para eles, não vou passar 15 anos de experiência para alguém de graça, né? Acho que também tem que valer alguma coisa, tá? Façam que vocês vão gostar, eu tenho certeza absoluta, tá? É muito simples, fácil, para qualquer pessoa que consiga mexer no computador, entrar na internet, e claro, poder interpretar um gráfico, né? Se não, saber se está subindo ou descendo, né? Isso aí é o básico, né? Ok, pessoal, então vamos ver o que está acontecendo lá fora. Primeiramente, mercado externo está aqui, Dow Jones Futuro subindo, né? Já fez novos topos aqui, né? Aqui ou aqui, se vocês preferirem, mas já fez, já subiu, já superou toda essa região aí, está lá em cima, está subindo. Claro, pode voltar a qualquer momento, vir aqui, apoiar de novo, voltar a subir, normal, nada é linear aqui, como vocês estão vendo, né? É sempre para lá e para cá, sobe e desce. Mesmo quando está subindo, mesmo quando está descendo, é sempre no sobe e desce, né? Nunca é uma coisa reta. A reta aqui só está a média, né? Vocês estão vendo a 305 aqui apontando para cima, e a 72 aqui também apontando para cima. Um bom distanciamento entre elas, o valor ou os pontos, como queiram aqui, está acima dela, eu tenho que acreditar que vai continuar subindo. E eu estou falando isso faz tempo, mesmo quando estava vindo para baixo, aqui quando apontava para baixo, eu falava isso. Vocês podem pegar os vídeos aí dos dias anteriores e olhar, e ver que eu não estou falando isso agora, tá? Então está subindo, para mim continua subindo, e está subindo desde 2008, se vocês quiserem saber, tá? O final da crise. Muito bem. Aqui está o S&P 500 subindo também, fazendo um novo topo ali, agora eu vou deixar um pouquinho maior ali, até para a gente poder ver ali mais claramente. Já fez aqui um novo topo, né? O preço agora está nessa região aqui, mas já fez aqui, está vendo ali? Ok. Está subindo, está a média também apontando para cima, a 305 está lá embaixo, a gente nem vê ela aqui nesse gráfico. Tem um bom distanciamento aí entre elas, está subindo, está acima da 62, então para mim continua a sua caminhada para cima. E o DAX, Alemanha, né? Vamos clarear um pouquinho aqui para a gente poder ver melhor. Tá aí, olha, também já fez aqui um novo topo em relação a esse anterior aqui, né? De sombra, já fez faz tempo, aqui também, aliás, de sombra no corpo da vela, né? E aqui também da sombra, já fez das duas sombras aqui. Tá aí, está tentando subir mais do que aquele lá, está batendo cabeça ali naquela região, né? Como vocês estão vendo aí, né? E o corpo da vela, neste momento, está aqui, está nessa linhazinha que vocês estão vendo aí, ó. Ok? Então, eu acho que também está apontando para cima. Tinha feito aqui um sinalzinho pior, né? Eu falei para vocês aqui, um possível pivô de baixa, né? Confirmou o pivô aqui quando superou esse fundo, né? Mas recuperou aqui, bateu cabeça, não foi, depois veio aqui, não fez um fundo mais fundo do que esse aqui, né? E depois ficou fazendo um zigue-zague aqui, meio bobo, e de repente, pum, foi lá para cima quando superou aqui, ok? Aí, eu já mostrei isso para vocês também anteriormente aí, tá? Então, está tudo subindo, tudo azul, céu de brigadeiro por enquanto. E o nosso Ibovespa, que é o que importa para a gente aí, no caso o WinFoot, que eu vejo pelo WinFoot, está lá em cima à esquerda, diário. Está aqui, olha, nós entramos por aqui, vou repetir, saímos com 50% da posição aqui, os outros 50% aqui, quem entrou de novo aqui nesta posição, aqui, olha, bem ali, tá? Opa, não, não, não é essa ferramenta, desculpa. Aqui, olha, tá? E agora, vai colocar o stop aonde? Bom, o stop agora tem que estar no 0x0, eu acho que já pode pôr aqui no 0x0, ou um pouquinho abaixo da 305, se perder, vai perder. Perder não vai, né? Porque já ganhou, pessoal, tudo isso aqui, tá? Já ganhou tudo isso aqui. Ô, meu Deus, ferramenta, estou pegando tudo errado hoje. Não é só a internet que está ruim. Já ganhou tudo isso aqui. Então, não vai perder. Se perder um pouquinho aqui, ó, um pouquinho aqui, até aqui, ou se perder um pouquinho mais até esse fundinho aqui, também não tem problema, já está no lucro, tá? Claro que eu não quero perder esse tanto aqui, né? Para que eu vou esperar cair aqui? Então, eu já vou colocar meu stop, ou no preço de entrada, da nova entrada aqui, ou um pouquinho abaixo, mas é pouquinha coisa, tá? Coloca aí e aguarda. Agora, quem não entrou ainda, quem não entrou ainda, tá? Eu acho que deve fazer o seguinte, tem que esperar isso aqui, é uma definição disso aqui, tá? Eu acho que está para ir mais para cima do que para baixo, né? Mas pode ficar rateando aí nesse meio um bom tempo ainda. Pode, vai, vai, não sei. Eu estou achando que vai subir, que vai chegar nos 56 ou 58 mil pontos, tá? Já mostrei para vocês ontem isso aqui. Vai? Não sei, né? Então, isso aqui, a gente pode chamar de jogo de cartas quase marcadas, vamos dizer assim, né? Por que quase marcadas? Porque a gente tem estratégias para trabalhar aí, para não perder, né? Mas, enfim, então, quem tiver entrado, já o stop é aqui embaixo, quem não entrou ainda agora, tem que aguardar mais um pouquinho, superar aí, talvez os 55 mil pontos, tá? A carruagem já passou, né? O trem já passou, o bonde, como quiser. Petrobras, Petrobras já foi também, né? Nossa entrada foi aqui, primeira realização aqui, segunda realização aqui, nova entrada por aqui, entrou, se entrou nesta vela, nesta vela, nesta vela, ou nesta vela, ou mesmo nesta aqui, se entrou um pouquinho mais para cima, não importa, o stop teria que ficar aqui embaixo, né? Muito bem. E agora? Está subindo, já foi, onde é que põe o stop? Ou abaixo da 305, a curva da 305, a tangência da curva da 305, tá? Ou no preço de custo, acabou, já põe aí no preço de custo, for aonde for, tá? E não espera, gente, não espera, porque se voltar e pegar, não tem problema, já ganhou tudo isso aqui, já ganhou daqui aqui, já ganhou daqui aqui, não vai esperar para perder, para devolver tudo, põe o stop ali, ah, mas se vier aqui, me pegar, vou ficar chateado, me pegou, depois volta a subir, aí a gente entra de novo, não tem problema nenhum, tá? Vale 5, por enquanto é tudo repique, na minha opinião, vale 5, deu aquela entrada que eu falei para vocês, olha pessoal, lembra que eu trouxe aqui, vou fazer um retangulozinho, mas eu falei só assim, não trouxe retangulo, eu falei aqui, deu entrada ontem, né? Aqui nessa vela, tá? teria dado aí, stop aonde? bom, eu não colocaria aqui embaixo, não, eu colocaria aqui, tá? Mas lembra que eu falei da 72 aqui para bater a cabeça e poder voltar e devolver tudo? É possível que aconteça, ainda não é o meu setup de entrada, é um setup, tá? Poderia ter entrado aí, eu até arriscaria aí com uma posição pequena, mas com muito cuidado, tá? porque isso aqui está em clara tendência de baixa, porque isso aqui está em clara tendência de baixa, não sou eu que estou falando, olha aí, só olhar o gráfico, só olhar as medias, olha a média de 72 aqui, olha a 305 aqui também apontando para baixo, né? Muito bem, então eu aguardaria mais um pouquinho, ou não, eu teria entrado aqui também com uma posição pequena para arriscar, tá? Agora, superou a 72, gente, apõe aqui embaixo o stop, no 0 a 0, tá? BBAS3, BBAS3, está aqui, lateralizou aí um pouco, nesta região, não tem o que se fazer, tem que aguardar aí, mas a nossa entrada foi aqui, lembra essa lateralização aqui também, superou aqui, entramos, realizamos 50% da mão aqui, stop aonde, gente? Aqui, onde realizou os 50%, de qualquer jeito vai ganhar 100% daqui, e aqui, é o mínimo que pode acontecer, é ganhar os 100% daí, esse tanto aqui, tá? Agora, quem quiser apertar um pouquinho stop, pode colocar por aqui, desconsiderando as sombras, ou pode considerar sombra e colocar aqui, ou pode colocar aqui, olha, um bom lugar, sombra embaixo da 72, tá? E fica por aí, vai ganhar mais um pouquinho, vai ganhar daqui e lá, tá? Perder, não perde mais, tá? Muito bem, BBDC4, BBDC4, está ótimo, né? Entrada por aqui, primeira realização, ou aqui, ou aqui, ou primeiro aqui, segundo aqui, aí caiu fora, não deu para pegar mais a carruagem, já passou, não tem jeito, ou quem não vendeu, porque essa vela aqui foi bonita, ok, continua subindo aí, vamos subir o stop, né? Vamos colocar o stop nessa região aqui, pelo menos, eu já dividiria meu stop, tá? Estou com 50% na mão, coloco um pouquinho abaixo dos 33, um pouquinho abaixo dos 32, divido aí, 25, 25, ou pego aqui também, dos 34, tá? Põe 10%, 10, 20 e 20, pronto, 50% da mão está aí, não vai perder mais, de qualquer forma vai ganhar, já está no lucro, tá? Não tem que se preocupar mais. Itaúsa, Itaúsa, também está indo embora, só que nós temos 100% da posição, por quê? Porque nós entramos no 7,60 ou 7,80, que eu falava para vocês, tá? E estava já, as médias não chegaram a se cruzar, estão na posição certa para subir, ok, tudo certo, tudo em ordem, agora nós temos 100% da posição, o que eu vou fazer? bom, posso colocar 20% aqui, posso colocar 20% aqui, um pouquinho abaixo dos 8,30 aí, né? Por que está marcado aqui, gente? Espera aí, pronto, um pouquinho abaixo dos 8,80, um pouquinho abaixo dos 8,60, 50% aqui, 50% aqui, vai ganhar, isso aqui tudo, quero queira, quero não queira, vai lá, sai no lucro, tá? Mesmo que volte tudo aí, vai sair no lucro, ok? A não ser que dê um gap enorme, não vai acontecer, né? Muito bem, quem quiser apertar mais, tem outra posição aqui, um pouquinho abaixo dos 9 reais, tá? Aí vai de vocês decidirem aí, o que vocês querem fazer, tá bom? Muito bem, Pomo 4, Pomo 4 estava querendo dar uma entrada, né? Chegou a dar, na verdade, chegou a dar uma entradinha aqui, né? Ou por aqui, ou por aqui, né? Mas, para ser mais exato aqui no meio, vai, vamos dividir isso aí, mas eu chamava a atenção da média aqui, logo em cima, que poderia bater a cabeça aí, muito bem, entrou, subiu, tal, stop, tal, está aqui embaixo, se perder, se perder aqui, não vai ser muito, tá? Vai ser menos que 30 centavos, uns 25 centavos aproximadamente, tá? Não tem problema também, porque a gente está ganhando em todas, né? Muito bem, é uma tentativa válida, mas também a média está aqui para bater a cabeça, tá? Quem quisesse aguardar um pouquinho, não fosse tão afoito, poderia entrar aqui acima da média, que está bem distante da média de 305, então poderia haver alguma coisa para se ganhar aqui nesse meio, tá? Quando as médias estão próximas, bem pertinho de uma da outra, eu não entro, não faço nada, tá? Porque pode bater lá, vem, bate lá, volta, não dá para fazer nada, ganha-se pouco, e o risco é grande, mas aqui sim, tá? Muito bem, se alguém entrou aí, entrou, ótimo, deu entrada, sem dúvida nenhuma que deu, pena, e a média está próxima, tá? Mas deu sim, vamos aguardar para ver para onde vai isso aí. Elet 6, vamos ver como é que vai se desenvolver esse trade. Elet 6, Elet 6 também no lucro, muito bom, nossa entrada em Elet 6 foi aqui, primeira realização aqui, deixa eu trocar ferramentas também, stop tem que ficar onde? Aqui, o mais certo, tem um pouquinho mais dos nove reais, dos nove e vinte aí agora, tá? Dá para subir stop? Dá, podemos subir para cá, para essa região, e aguardar para ver para onde vai, tá? A entrada foi aqui embaixo, vou troçar isso aqui reto, se chegar lá e pegar a gente, vamos ganhar esse tantão aí, tá? Não tem problema nenhum, agora, eu espero que isso aqui continue subindo, vamos ver se vai subir, né? Ok, está apontando que vai cair, na minha opinião, perdeu força, pode recuperar aqui? Pode, quem não entrou, quem não fez nada, tem que aguardar isso aqui, pessoal, tem que aguardar aí, onze reais, dez reais, tá? não tem o que fazer, agora fica ali fora, quem já está dentro, pode colocar o stop, subir o stop para cá, ou deixar na curva aqui, né? Na tangência ali da 305, ou colocar já abaixo da 72, que vai bater mais ou menos nesse aqui, tá? 9,40, ótimo, bom stop, e aguardar para ver para onde vai, vai ganhar, de qualquer forma, 50% já ganhou daqui a aqui, os outros 50% pode ser que ganhe daqui a aqui, tá? Então, não vai perder nada também, já está no lucro, ok? Gafisa, Gafisa estava mais complicado, desde a entrada, né? Já falava isso para vocês, mas se alguém arriscou aqui, provavelmente já foi estopado aqui, né? Se colocou aqui no 0,0, se não foi ainda, está próximo de ser estopado, agora tem que colocar o stop aqui, e ficar aí firme, tá? Deixa aí no 0,0, e aguarda, HGTX3, perder não vai, 0,0, vai perder tempo, né? HGTX3 também não foi a lugar nenhum, nossa entrada foi por aqui, primeira realização aqui, segunda realização foi aqui, né? E aí estamos aguardando um novo momento aí para ela, tá? Eu acho que só acima das 72, a gente pode tentar no momento, a gente pode tentar alguma coisa aqui para cima dos 26, vamos colocar aí, né? Antes disso, está meio complicado, tá pessoal? Vamos aguardar um pouquinho, né? As leituras mudam diariamente, porque o gráfico muda diariamente, só esse aqui que não muda, esse aqui não muda nunca, tá aí, tá? Lateralizando ainda, nada a fazer, né? Só xingando mesmo, né? BRML3, BRML3 também já deu nosso lucro, entrada aqui, realização primeira aqui, 50%, 50% ali, estamos aguardando um novo momento, deu entrada aqui? Possivelmente, era o setup meu? Não, não era, mas deu entrada, quem gosta, deu, né? Eu sempre continuo o trade, né? Se for o caso, entrou ali, ah, puxa, agora está vindo para baixo, é, stop, tem que ficar ou aqui ou abaixo das 72, eu colocaria abaixo das 72, se já não colocasse por aqui, para não perder, se voltar, não vou perder todo esse meu ganho aqui, né? Ganhamos daqui, aqui, e depois ganhamos daqui, lá, né? Não sei se eu estou traçando certo isso aí, vamos pichar isso aqui para cá, para ver, mais ou menos, desconsidera essa partezinha aqui de baixo, então já deu um bom lucro também, e agora a gente pode perder isso aqui, arriscar perder isso aqui, podemos, podemos arriscar perder isso aqui, podemos, vai diminuir o lucro, mas vai saindo o lucro, né? Então é isso pessoal, espero que tenham gostado, já falei de Vale, já falei de Petro, acho que esse vídeo vai demorar um pouquinho para subir, porque eu estou na internet 3G aqui do celular, né? Porque a net não está funcionando, então a culpa não é minha, mas eu agradeço a todos aí, e amanhã a gente está de volta, um abraço a todos e até lá.